Estenda as mãos aí, pra quem você sentir no coração e comece a declarar, pensam sobre a família dessa pessoa, você é um sacerdote, você foi chamado pra ser sacerdote, eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a santificação no Espírito Santo, você é sacerdote querido, irmão você é uma sacerdotisa da sua casa, a bênção, a bênção que você tanto espera, está começando pelo sacerdócio de Cristo na sua vida, o problema é que nós viemos pra igreja pra buscar a bênção, não, a bênção começa no sacerdócio de Cristo dentro de você, ou aleluia, será que você pode estender a mão sobre alguém, daí de onde você está e declarar a bênção sobre a vida de alguém, Pai em nome de Jesus nós oramos, nós te bendizemos, ó Pai, e nós declaramos a bênção sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, Senhor na área financeira, na área espiritual, ó Pai, Pai quantas vidas estão fracas espiritualmente, quantas vidas, Senhor, estão afastadas dos caminhos de Jesus, glória a Jesus, nós chamamos e nós não aceitamos que nenhuma vida se perca enquanto nós formos igrejas, ó Deus, nós somos igrejas, nós somos igrejas pra impactar o mundo, nós não podemos aceitar, Senhor, que nenhuma vida se perca, Pai, então nessa noite nós clamamos por almas, nós clamamos por vida, para que pessoas, Senhor, dos mais diferentes tipos, com os mais diferentes problemas, ó Pai, aqueles que ninguém quer, Deus, nós queremos, aqueles que ninguém vão ter coragem de amar, nós amaremos, aqueles que ninguém, Senhor, vão olhar e vão dar nada, nós vamos olhar e nós vamos ver salvação naquelas vidas, Senhor, a Tua obra está começando em nós, é em nós primeiro, ó Deus, Pai, o avivamento é em nós primeiro, não é na igreja, Senhor, o avivamento é em mim, é no meu irmão, é na minha esposa, é na minha filha, Senhor, é por esse avivamento, eu já, eu já sinto o avivamento, Senhor, de Deus, e o sobrenatural de Deus acontecendo, Pai, nós oramos, ó Deus, para que esse avivamento se estenda em nome de Jesus, eu repreendo nessa noite, se há demônio aqui, que se manifeste agora em nome de Jesus, se há algum espírito aqui, que não glorifica o nome do Senhor, que se manifeste em nome de Jesus, porque na autoridade do nome de Jesus, nós iremos expulsar, nós nos preparamos para esse momento, nós não entramos na presença de Deus de qualquer jeito, querido, a presença de Deus precisa começar a se manifestar em nós, há quanto tempo você não sente a presença de Deus, há quanto tempo você não manifesta a presença de Deus, chegou o momento, querido, você veio aqui nessa noite para ouvir que chegou o momento, chega, chega de coxar entre dois caminhos, a hora é agora, o momento é hoje, Jesus quer falar com você, Ele quer dizer para você, que você pode ser uma bênção na mão dEle, você não precisa viver a vida que você está vivendo, Deus tem uma vida muito melhor para você na presença dEle, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos Jesus, nós viemos aqui para dizer, nós chamamos, chamamos Deus, aleluia, nós não aceitamos uma igreja fria, a igreja dos últimos dias precisa ser avivada, a igreja dos últimos dias precisa manifestar o Espírito Santo de Deus, você só não é batizado com o Espírito Santo, porque você não quer, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite, aleluia, Ele quer batizar você, Ele quer encher você com tons sobrenaturais, chegou o momento, querido, que nós estamos dizendo para você, é hora de se posicionar em Deus, é hora de se decidir em Deus, chega daquele mundinho que você está vivendo, não, eu não me defino porque eu gosto do pastor, não, eu não me defino porque eu gosto do louvor da igreja, isso não vai fazer nada com você, é o que vai fazer com você, é o que o Espírito Santo vai fazer com você, aleluia, aleluia, me despedir, meu Pai, deixa tudo para trás, e eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar, Senhor, nós sentimos o teu expedição, e eu aclarei isso, deixe tudo por Cristo, me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar, aleluia, para onde eu irei, será que você pode declarar isso? se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, para onde, para onde, para onde, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, fala para onde, Deus, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, será que você pode declarar isso nesta noite? Nós já te sentimos, Espírito Santo, vamos lá me reclamar, o Cristo que eu estou fazendo, meu Deus, 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 Aleluia, declare querido isso Só se você se sente bem aqui É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É um outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É um outro lugar melhor Aleluia, aleluia Parte louvamos, te bendizemos Te agradecemos por esse momento, Senhor Avivado de louvor Pai, o nosso coração já está como uma terra arada Senhor, preparado para receber a semente, abeliz Repreendemos a Deus todo espírito de crítica Todo espírito a Deus, contrário a tua palavra A tua palavra vai ser pregada, Pai E nós cremos que a palavra que o Senhor preparou nessa noite Ela é uma semente que vai frutificar em nome de Jesus Pai, não é a nossa palavra É a tua palavra, Deus A tua palavra, ela entra, Senhor Aonde a nossa palavra não entra A tua palavra, Senhor Faz o que a nossa palavra não faz Senhor, a tua palavra é o que a nossa palavra não é Então, em nome de Jesus A tua palavra Seja pregada nessa noite E não é a nossa palavra Nós oramos assim E a igreja vai declarar isso Dizendo amém Em nome de Jesus Glorificando a Deus Amém Será que você pode glorificar a Deus aí? Amém Amém Amém